Fala gente, vamos que vamos meu povo, olha com que eu estou aqui, toda bonita, toda elegante, a rainha da internet, a vovó mais amada do Brasil, que é a vovó Naí, viu gente? Estamos aqui dando arrumadinha no nosso... Por que essa sua filha você me chama de vovó? Eu não sou sua avó? A senhora é o que? Filha? Eu não sou sua avó! Não, eu estou falando a vovó mais amada do Brasil, que os seguidores lhe chamam de vó. Eu não quero que ele me chame de vó, que eu não sou avó dele sim. Nem para eu chamar de vó as criancinhas, tem uns cavalão, chegão, pai de filho, chão e vovó. E o que é que tem? Aquele velho mais novo, não pode não? Não. Por que? Não, porque não tem um neto rapaz. Tem sim, já tem neto homem já, para que isso? Pois é gente, estamos aqui dando um jeitinho aqui no nosso quarto. Nosso não, aqui é o meu. O seu aninho de cobra fede. Estamos aqui dando um jeitinho nas nossas camas aqui, eu e mãe, arrumando os vestidos dela. Eu arrumei tudo aí, olha como é que está aqui, olha, eu arrumei. Agora estou dando um jeitinho aqui na caixinha de joia dela, eu estou arrumando. Ela está tomando uma fresquinha, gente. Está um calor. Tão grande, tão grande, tão grande, que se uma galinha passar correndo na praça, ela não chega nem no outro lado, que ela fica assada, né mãe? Diz ela que botou uma dúzia de ovos ali, quando ela foi ver, estava tudo frito. Diz ela, mas como ela mente muito, não acredito. Nique, não disse o que eu falo? Não. É sério gente, está tanto calor que se passar a galinha correndo ali, a galinha fica assadinha na hora. É tanto que ultimamente eu não tenho cozinhado feijão no fogo, ali no fogão. Eu coloco ele em cima de uma pedra lá no quintal e ele fica cozidinho. De tanto calor que está fazendo. Oh Jesus, tanta mentira. Tanta mentira, sagrado coração. Aqui ó gente, minha prova viva aqui ó, minha testemunha aqui ó. Tanta mentira, ainda vem para ir onde meu oratório soltei essas mentiras. A minha prova viva é dona Nair. Ela é minha testemunha de tudo que eu falo para vocês e ela está aqui para confirmar. Mentira não. Confirmar é mentira. Eu não me chamar de mentirosa também? Deixa eu ver esse recado da Rosângela. Adriana, você deveria tomar era vergonha na sua cara. Tome. Coisa boa. E ficar mentindo para a dona Nair. Tome. Obrigado meu amor. Minha linda. Foi a minha que falou. Foi Rosângela. Uma moça que chama Rosângela. Obrigado. É, aí também. Você é muito feliz na tua vida. A senhora está chamando de linda só porque ela falou isso comigo, não é? É. Pois é. Ela está certa. Olha ali o Fernando Mendes. É o nome do rapaz. Adriana, você sabia que é pecado mentir perto do oratório? Acho que você não vai para o céu. Vixe, Tome. Olha que o homem falou. Ia mesmo, ele está certa. Olha que o homem falou comigo, mãe. Ele está certa. Xinga ele aí, mãe, para mim. Eu xingar ele. Obrigado, meu grande amigo. Ai, Jesus. Olha o Flávio Santos. Meu Deus do céu. Adriana, em vez de estar mentindo perto do oratório de dona Nair, vai arrumar esse cabelo. O cabelo está parecendo uma bucha. Ai, 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 ai. Está vendo, Santana Luzia? Ai, 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 ai. Está vendo, seu cristão. Está vendo nas outras braças. Mãe, xinga esse homem aqui, por favor. Não, obrigado. O homem disse que o meu cabelo está parecendo uma bucha. Está parecendo uma buca de pegar o passarinho. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. A dona Giselda. O que é que a dona Giselda está falando? Giselda. É. Adriana, antigamente os filhos respeitavam os pais e não mentiam para ele. E você é muito cara de pau. Vixe, que coisa boa. Olha o que é que a mulher falou. Ela está certa. Xinga ela aí para mim, mãe. Antigamente, um pai passava lá, o filho estava daqui de olho. Pai, pensa, pai. Ah, agora não. Bom dia, pai. Os pais descarados. Bom dia, filha. Os pais descarados. Descarados. Oxe, não fala assim não, viu? Que a senhora pode ofender algumas pessoas. Tá? Problema deles. Ave Maria. Pois é, gente. Ô, gente, vocês quando falam esses recados aí para mim, eu não gosto não, viu? Eu não gosto não. Eu fico triste, eu fico chorando o dia todo. Ah, é de alegria. Ela fica chorando de alegria. Ah, não sei não, meu Deus. Essas pilhas? Não sei não. Vou ver de onde é. É do rádio? Pois é. Pois é, gente. Então é assim. Pessoal, eu vou pedir para vocês. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e vovó Naí, viu? Siga a gente no Instagram, que é o Sales e Sales. Eu agora vou encerrar o vídeo, que eu vou pegar uma aguinha geladinha ali para a Dona Naí. Vamos que vamos, meu povo! Beijinho grande e carinhoso! a gente no Instagram. Obrigada.